Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria. Hoje é um dia muito especial. Hoje é dia de entrevista com uma convidada incrível, consultora, especialista em negócios de alimentação, Luísa Dutra, que vai compartilhar com você um pouco das suas experiências para te ajudar aí na sua carreira como consultora. Oi, Luísa! Tudo bem com você? Oi, Mayara! Tudo bem, e você? Tudo jóia! É um prazer ter você aqui com a gente no canal, viu? Obrigada! Estamos ansiosos aí para conhecer um pouco da sua carreira, das suas experiências, entender como você começou. Tenho certeza que a sua história vai inspirar muita gente aqui, incentivar muita gente a iniciar a carreira como consultor também. Preparada aí para as nossas perguntas? Preparada! Então, primeiro, conta para a gente, Luísa, qual a sua formação, quanto tempo você tem de formada, por que você escolheu essa carreira aí para a sua formação profissional? Eu me formei em Engenharia Química em 2014. Na época, eu fui caindo de paraquedas na parte de alimentos. O meu curso não dá uma base muito completa. Então, eu aprendi muito no estágio que eu consegui numa fábrica de pão de queijo, que era pequena. E eu tive uma pessoa que me ajudou muito, que me ensinou sobre a legislação. E eu gostei muito da área e resolvi ficar. E aí, eu arrumei outro estágio em cervejaria e já era bebidas e fui ficando. Me formei. Ela me indicou para a fábrica de pão de queijo, que ela precisou sair. Então, eu fui gostando da área. Fiz pós-graduação na Estácio em Dilâncio Sanitário e Qualidade de Alimentos. Eu acho que a gente foi até da mesma turma, se eu não me engano. Olha, que legal! Mas eu acho que foi na mesma época que eu lembro que eu cheguei a ver no LinkedIn. Eu falei, gente, a Mayara fez o mesmo curso. E aí, eu fiquei um tempinho... Não, e depois trabalhei em fábrica de tempero, de especiarias. Fiquei um tempo afastada, dei uma desistida da carreira. Trabalhei com outra coisa durante um ano e resolvi voltar. E aí, na volta, que eu conheci o Consultor de Alimentos. Olha, que legal! E aí que veio, então, a ideia de ser consultora. Sim, aí eu resolvi voltar para a área e falei, bom, antes o foco era conseguir uma empresa só. Ah, vou me especializar e vou trabalhar, sei lá, numa empresa grande. Só que aí eu fui vendo também que em questão de legislações, era tudo muito mais complicado do que talvez eu atuar em serviço de alimentação, que são os processos mais simples. A legislação, não que seja mais fácil, mas os processos são mais simples de entender, de executar. E eu gostei mais, eu senti mais afinidade. Eu conheci a Consultoria de Alimentos por causa da Mayara. Descobri o site, gostei muito do conteúdo e resolvi procurar se tinha algum curso, alguma coisa. E teve imersão, ia ter imersão no Belo Horizonte, depois de um tempo, que é onde eu moro. E daí eu fiz a primeira imersão, eu já atuava como consultora. Só que me faltavam algumas coisas, assim, que eu aprendi bastante. Principalmente em questão dos serviços de alimentação. Minha experiência era um pouco em indústrias pequenas, mas os processos são muito diferentes. Então eu precisava de um outro olhar. E aí eu comprei o livro também. Comprei todo o material da Mayara. E foi o que realmente me ajudou. Assim, não é fazendo propaganda, mas realmente foi o que ajudou. Foi o que me deixou preparada. Muito legal. E aí você atua em Belo Horizonte, então. Conta um pouco aí do seu trabalho hoje. Hoje eu atuo em Belo Horizonte e região metropolitana. E atualmente tenho clientes em serviço de alimentação mesmo também. Tenho fábricas pequenas que precisam de um apoio com a questão da vigilância sanitária, de boas práticas. Atualmente eu dou com um cliente novo de padronização de receitas. Então, assim, o que eles precisam, né? Assim, lançamento de produto novo, alguma ideia nova. A gente, o consultor, tem que saber de tudo um pouquinho. Eu já ajudei cliente até com marketing digital, que não é minha área. Eu não tenho experiência profissional nisso, mas pude ajudar. Se ele não estava com dinheiro para poder pagar uma pessoa especial para isso. E eu dei as dicas para ele. Fiz o curso de marketing digital para consultores, que tem lá também. Então, assim, me ajudou muito o Canva, que o Renan dá a dica. Então, assim, pequenas coisas que o cliente acaba confiando muito em você. Você não fica sendo um consultor limitado. Então, acaba que eu dou... Eu ajudo o que o cliente precisa. A questão das boas práticas, a padronização. Se ele tem dúvidas com desperdício, dúvidas de cálculo, se o preço dele está bom. Cliente oculto é uma coisa que o pessoal já me pediu muito. Já fiz muito cliente oculto em Belo Horizonte. Que legal. Então, assim, acho que o divertido da consultoria é esse mesmo, né? Cada dia a gente faz uma coisa. Diversificar, né? E mostrar para o cliente realmente que você pode ajudar ele em diferentes necessidades e não só no atendimento à fiscalização sanitária, né? Para ser muito sincera, a atendimento à fiscalização é a menor coisa que eles procuram atualmente. Pelo menos que eu percebo, né? Dos meus clientes, eles estão mais preocupados com a venda, com a fidelização de clientes, com a padronização de treinamento, treinamento de funcionário, do que a questão sanitária em si. Claro que é importante, eles veem importância, mas eles não dão tanto valor quanto eles dão para esses outros processos. É engraçado isso. A gente acha, às vezes, que a gente começa a atuar com consultoria e acha que é só vigilante sanitário. Manual, pop, vender manual, pop, não é bem assim. É, no dia a dia mesmo, na prática da consultoria, a gente percebe que não é só isso, né? Não, inclusive esse último cliente meu tem esse serviço já de outra pessoa, da questão da vigilância sanitária, eles têm um controle muito bem feito e eles não precisavam desse serviço, assim. Eles me contrataram porque eu tinha, eu sabia fazer a questão da padronização, eu mexia com treinamentos. Então, assim, a dificuldade dele era treinar o pessoal. Atendimento, delivery, eram outros serviços que eles estavam precisando. E aí você não perdeu a oportunidade justamente porque você é uma consultora que abriu o leque de possibilidades aí. Sim, sim. É o que a gente tem que fazer mesmo. Isso aí. E aí quais são suas redes sociais que hoje você usa e divulga o seu trabalho aí na sua região? Atualmente eu tenho o Facebook, que eu não estou mexendo muito nele, mas eu estou divulgando mais pelo meu site, que é luizadutraconsultoradealimentos.com e arroba luizadutraconsultoria, que eu comecei a participar mais ativamente dele. Coloco dicas, sempre focado no meu cliente, no meu público-alvo. Então eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais da Luiz, o Instagram, o Facebook, o site. Se você é dono de um estabelecimento na região de BH, tem interesse no trabalho de consultoria, em todas as áreas do seu negócio de alimentação, seja em atendimento à fiscalização, mas também a vendas, padronização, até a parte do marketing, ela pode te ajudar. Você pode entrar em contato com ela então pelas redes sociais dela aqui, tá bom? E aí, Luísa, se prepara aí para receber novos clientes aí, hein? Obrigada, amém, Deus te ouço. E o que mudou na sua vida profissional depois que você iniciou a carreira como consultora? Você saiu das indústrias, dessa questão mais CLT, mais RT, e foi para a consultoria, começou a atender diferentes clientes, teve novas oportunidades, já até diversificar o seu trabalho. O que mudou? Qual que é a diferença da Luísa CLT, vamos dizer assim, para a Luísa consultora, que está à frente do seu próprio negócio, cuida da própria carreira e está buscando aí novas oportunidades? Eu acho que, como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom, maravilhoso, na verdade, é a postura que você tem. Você não é exatamente subordinado a ninguém, assim, você é muito dono de si. Você consegue ser mais sincero com o seu cliente, porque a relação é de cliente, né? Não é de CLT, empregador, colaborador. É muito diferente, porque, assim, a relação que você constrói com ele, de confiança, até porque ele tem que confiar em você. Então, assim, até de valorização também, assim, eu sou muito mais valorizada como consultora, como RT, sem dúvida. Até mesmo, você percebe nos estabelecimentos, assim, a consultoria é muito diferente nesse sentido. O lado ruim é que você fica um pouco sem hora para começar, sem hora para acabar. Aliás, para começar tem. Mas, assim, você fica um pouco sem hora para acabar. Tem dia que você trabalha até 23h30, tem dia que você trabalha até 18h. Tem dia que você quer adiantar algum relatório, alguma coisa, você vai ficar até 3h da manhã. Então, assim, você tem que, pelo menos na minha fase, né, hoje. Hoje a empresa sou eu. Então, assim, eu faço marketing, eu atendo cliente, eu faço manual, eu faço pops, eu treino pessoal. Então, assim, tudo eu nessa casa, aquela coisa. Então, assim, se a pessoa não tem disciplina para poder trilhar esse tipo de carreira, talvez a consultoria não é para ela. Mas se tem, se tem vontade, se gosta da liberdade de horário, se gosta da questão de ter esse relacionamento mais sincero com o seu cliente, né, assim, aí eu acho que a consultoria é para você. E qual é a dica que você daria para quem está começando agora? Está assistindo o seu vídeo? Está querendo iniciar a carreira como consultor? Quer se inspirar em alguém que já atua, que já começou? O que você poderia dar de dica? Ou que mensagem você deixaria para quem realmente está começando e está assistindo você agora? Olha, eu me inspirei em você, de verdade. Foi assim, quando eu conheci o seu trabalho, gostei muito, falei, cara, eu quero ficar assim. Eu fui pesquisando, participei da imersão, participei do curso de especialista e realmente foi a diferença para mim. Então, assim, eu acho que a dica número um é ter paciência, não desistir, porque eu tive essa fase de desistir. Eu desisti da área completamente, fiquei um ano e pouquinho sem querer saber de consultoria de alimentos. Eu acho que se eu não tivesse desistido, eu estaria muito mais longe hoje. Então, assim, eu acho que o foco é não desistir e realmente procurar, é se especializar, procurar por se capacitar. Porque eu acho que é o que falta no pessoal, assim, às vezes a pessoa faz, às vezes, um curso de nutrição, um curso de engenharia de alimentos, um curso, assim, e acha que está pronto, mas não está. Acho que, assim, nunca deixar de estudar, assim, eu me obrigo a estudar sempre. Por semana, eu diria que daria muito mais de cinco horas por semana, até porque eu escrevo, escrevo no blog da Mayara, escrevo no Food Safety Brasil também, que é sobre segurança de alimentos. Então, realmente, é estudar mesmo. E o material da Mayara, gente, realmente é muito completo. Eu procurei no mercado, procurei, cheguei até em livraria, não tem nada mais completo. O livro dela anda na minha mochila de trabalho. É a Bíblia. Você está com uma dúvida, ai, meu Deus, qual temperatura mesmo que eu tenho que guardar isso? Ele tem lá. Aí você fala, ai, meu Deus, o que tem que ter, quais planilhas? Aí você esquece de uma, está lá no livro. Só vou ter que consultar. Então, assim, realmente, eu uso o material até hoje. Fiz a imersão, fiz o curso de especialista e, realmente, as apostilas viraram Bíblia, assim, da consultoria. Realmente, tem tudo. Que legal. Fico muito feliz de saber que, de alguma forma, a gente aqui está te ajudando e te apoiando aí no seu trabalho. Não, bastante. Fez toda a diferença, assim. E demora e a gente não pode achar que é de um dia para a noite. Também não é, não vai ser assim. Você vai para a imersão hoje e amanhã você vai ser contratado. Primeiro tem a imersão, você absorve tudo que você aprendeu. Tem os cursos, você absorve. Aí tem o período de que você precisa adquirir o amadurecimento. É o que eu penso. Você vai abordar o primeiro cliente, vai fazer errado. Não tem jeito. Vai esquecer coisa. Vai fazer besteira. Mas não pode achar que não funciona. Eu mesma tive essa fase também. Tipo, ah, não funciona, não adianta. Assim, nossa, o que eu vou fazer? Mas, no fundo, depois tudo se encaixa, tudo vai se resolvendo. Depois do primeiro cliente, você já se sente mais confiante. Então, muda mesmo. De verdade. Queria te agradecer. Acho que eu não tive a oportunidade de te agradecer. E, na verdade, a consultoria, ela é muita prática, né? Você aperfeiçoa cada processo com a prática. Os cursos, os nossos conteúdos, eles realmente são esse apoio, esse incentivo, esse start. Mas a sua carreira, ela vai se aperfeiçoando a cada novo cliente. Então, a cada novo processo, uma nova questão que você tem que resolver, uma nova dificuldade que vai surgindo. Todos esses desafios que vão surgindo no nosso caminho, justamente é para aperfeiçoar aí a nossa atuação, nos dar mais malícia, até mesmo, para resolver questões, para lidar com manipuladores, né? Te dar mais estratégia, uma visão mais crítica, mais clínica do processo. É como se a gente estivesse afiando o machado em cada novo cliente aí que a gente atende, né? Então, a prática é o que vai mais realmente te aperfeiçoar aí como consultor. E a gente está aqui para apoiar. Obrigada, gente. E realmente apoia. Realmente apoia. Às vezes a gente fica desesperada. Pode digitar lá no YouTube. Mayara Vale Tema. Vai achar. É de consultoria, você vai achar. Se você não achar, eu mando um recadinho para ela que ela vai gravar, eu tenho certeza. É isso aí. Mas realmente, a questão da experiência é isso mesmo. Às vezes você erra em um processo e aí você vai ter uma segunda chance depois. Você vai ver o mesmo problema e você vai saber como lidar com ele. Eu tive esse problema. Eu fui fazer um processo de consultoria e eu tive um problema muito sério com uma manipuladora. Ela me odiava profundamente. Ela falava comigo, com todo mundo. Não gosto de você. Você veio aqui para atrapalhar meu serviço. Então, assim, eu mudei a postura completamente, assim, nos outros processos. Eu já sabia o que fazer. Às vezes, assim, você chega num lugar, eu vim padronizar. Aí o pessoal mesmo falava, você não vai dar conta, porque aqui já tentava fazer. Aí eu já cheguei com outra visão. Falei, olha, você não conhece o meu trabalho. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então, assim, eles mesmos já têm mais disponibilidade em te ajudar. Só de você chegar confiante. No primeiro momento, você não vai ter essa confiança. Eu acredito que, sim, o primeiro cliente a gente vai ficar com medo. Mas o segredo é você atuar como se você já estivesse ali há 10 anos fazendo aquilo. Ninguém vai saber que você não tem. Mas se você chegar com a postura muito para baixo, insegura... Ninguém vai acreditar que você é capaz se você chegar com a postura muito insegura. Então, isso também eu notei de diferente com as experiências. É isso aí. Então, é isso, Luísa. Eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente no canal Construtora de Alimentos. Eu que agradeço. a sua experiência, o seu início, as suas dificuldades, mas também os seus acertos. Eu tenho certeza que vai motivar muita gente que pensou em desistir ou que também está inseguro a dar os primeiros passos aí na carreira como consultora. Quero te desejar muito sucesso. Você sabe que você pode contar com a gente sempre. A gente vai estar sempre aqui para te apoiar e para realmente te ajudar a alcançar altos voos aí como consultora, viu? Fiquei muito feliz pelo seu fechamento, que você já me contou aqui nos bastidores. E a gente deseja aí que você só cresça em BH, viu? Obrigada, Mayara. Obrigada de verdade. Eu tenho muito a agradecer a você. A amizade que a gente fez na imersão. Pessoa da diferença para mim. Acho que eu nunca tive... Acho que eu não tinha tido a oportunidade de agradecer mesmo. De novo, obrigada por tudo. Pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho de quem eu sou. Porque, às vezes, o cliente mesmo não conhece a gente tanto quanto ouve a nossa história. É verdade. Então, queria agradecer a oportunidade também de escrever lá no seu blog. Fico muito feliz de participar. Adoro escrever, porque lá eu posso... Eu tenho a liberdade de escrever muito sobre a questão de oportunidade de mercado. São coisas que eu gosto de escrever. Então, obrigada mesmo. Muito sucesso para você também. E, gente, quem quiser atuar como consultoria, não tem outra referência. A referência é essa. Eu já tive gente que me procurou. Ainda tem que contar essa parte que é importante. Já aconteceu de gente me procurar e falar assim... Ah, eu vi que você fez o curso da Mayara. Eu queria, então, que você viesse fazer um treinamento para mim. Era uma nutricionista que precisava de uma pessoa para ajudar ela. Ela estava de licença maternidade. Ela falou, não dou conta de dar o treinamento, mas eu vi que você fez o curso da Mayara. Então, vem fazer o treinamento para mim. Desse jeito. Olha, que legal. Então, funciona. Que legal. Fico feliz. Obrigada, Luísa, pela presença. Viu? Vamos continuar nos falando aí. Quero saber de todas as novidades que vão surgindo. E essa Luísa, gente, siga ela nas redes sociais. Eu vou colocar as redes sociais dela aqui de novo para vocês. Segue o Instagram, segue o Facebook. Se inspire aí na carreira dela para começar a sua carreira ou melhorar o seu desempenho como consultor de alimentos também. Tá? E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like. Ativa lá o sininho para receber nossas notificações. Deixa a sua dúvida aqui embaixo. Quer fazer uma pergunta para a Luísa? Deixa aqui embaixo nos comentários e depois ela responde vocês. Tá bom? Então, é isso, Luísa. Obrigada, gente. Beijos. Fica com Deus, viu? Obrigada. Deixa a benção aí na sua carreira. Muito sucesso para você. Amém. Você também. Obrigada.